Pessoal, é o seguinte, eu duvido que você irá comprar um console da Tectoy depois de assistir esse vídeo. Primeiramente, pessoal, você sabe o que é dropshipping? Dropshipping é você criar uma loja online sem ter produto e revender um produto mais caro para poder obter o seu lucro. Ou seja, basicamente é o que a Tectoy está fazendo. Esse console, pessoal, o Zenix Lite, ele é o iOdin Zero, que é um console de fora, entendeu? Então, a Tectoy está importando esse console e está fazendo apenas algumas mudanças leves para dizer que é um console brasileiro. Eu lembro que no início, assim que começaram a falar do Zenix, eu ouvia muito falar um console brasileiro, vamos lá, console brasileiro. E quando você vai ver, não é nada de um console brasileiro, entendeu? É um console importado com apenas algumas modificações e o valor R$ 2.700,00. Lembrando que esse aí é o valor da pré-venda, entendeu? Ou seja, ele vai aumentar ainda mais. O preço dele original está na faixa aí de R$ 3.300,00. Um console que é importado, que teve apenas algumas modificações e está custando esse valor. Ou seja, não é um console brasileiro. É muito mais fácil você, no caso, investir, ao invés de pagar um console desse valor, investir e comprar até um iOdin, pô. E modificar. E para piorar, pessoal, se você comprar um console desse aí, você vai ter que esperar cerca de 60 dias para receber um console desse aí na sua casa. Sendo que se você comprar na AliExpress, em 10 dias, pessoal, você já está recebendo o seu produto. Ou seja, um console brasileiro, brasileiro, você vai comprar online e vai chegar entre 60 dias. Onde é que compensa comprar um console desse no momento? Não compensa. E, pessoal, eu faço essas críticas, pessoal, porque, no caso, as minhas expectativas foram de água abaixo. Entendeu? Independentemente de ser importado ou não, sabemos aí que o nosso país é um dos 10 países que cobram os maiores impostos do mundo. Entendeu? Então, é tanta coisa que tem que pagar que o console acaba ficando caro desse jeito. Basicamente, pessoal, quem entende de console não irá comprar um console desse. A não ser para fazer um review, um unboxing para o seu canal e tudo mais. Mas quem entende de console não irá comprar um Zenix nesse valor. Não irá, pessoal. Ou seja, a Tectoy lançou o Zenix lá, praticamente, para pessoas comuns, pessoas que não conhecem console, que não entendem de console. Que simplesmente vá olhar assim, poxa, vou comprar esse console aqui para jogar Minecraft. Entendeu? Para jogar Minecraft. Porque quem entende de console não vai querer comprar um console desse valor. Eu sei muito bem, pessoal, que esse valor não vai chegar ao valor que nós gostaríamos que fosse. Ou seja, se estivesse na faixa aí de R$2.000, R$2.200, estaria viável comprar um. Com certeza estaria viável. É isso que nós estávamos esperando. Mas aí, depois que lançou, nós vimos esse valor aí de R$2.700 e depois vai para mais de R$3.000. Nós, com certeza, ficamos indignados com isso. E eu tenho certeza que muita gente também está indignado com isso. Mas, enfim, o que nós iremos fazer em relação a isso? O que nós podemos fazer? Nada. Só podemos vir aqui e criticar, né? Faz parte. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. E até a próxima.